Assunto nem ator se vice-primeiro-ministro plano no ordenamento, Zeresh, afuíssimo orientação se chefe-governo Taur Matangruag. Zeresh, até tem, niense ralo contato com a agência hirak, nebemak ira, Ministério Plano e Ordenamento, NEOKOS, inclui o Ministério Relevante, Balun, atorunê Belharifali, Plano Ordenamento, Território. O primeiro-ministro União é o Ministério Plano e Ordenamento, NEOKOS, e para que ele tenha o plano de trabalho, ele vai onde é que ele está. Então, eu tenho a minha mãe, e eu vou instruções logo, mas eu tenho que ter, até que o Ministério NEOKOS, o Ministério Plano Investimento Estratégico, o Plano Investimento Estratégico, passa agora ao Ministério Plano Ordenamento. do ordenamento. E, com certeza, semana, nem em Alaran, porém, nem em Alaran, você consolida o Ministério, o plano do NBMK, contato só agências de NBMK, o Ministério do Neopos e a Agência de Desenvolvimento Nacional, a Rotam, a Secretaria de Grandes Projetos, o Luque e o Comissão Nacional de Aprovisionamento, mas bem, a Comissão Nacional de Aprovisionamento agora muda a Finanças e o Ministério do Neopos. Por acaso, se não for um encontro intensivo, eu vou fazer tudo, o ensino é que o Ministério consolida o Ministério do Neopos. Para que o governo, o governo, o Luque e o Plano do Ordenamento do Neopos. Enquanto o governo, esta semana, em Alaran, se prepara o Plano do NBMK, o futuro para o desenvolvimento do Ministério do Neopos. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Gémen.